Foi prorrogado para o dia 15 de abril o prazo de inscrição nas modalidades Pesquisador Visitante Especial e Bolsa Atração de Jovens Talentos do programa Ciências Sem Fronteiras. As duas iniciativas oferecem bolsas a pesquisadores internacionais para atuar aqui no Brasil. A Bolsa de Pesquisador Visitante no valor de 14 mil reais é para permanência de dois a três anos no Brasil. Já a Bolsa Atração de Jovens Talentos dura de 12 a 36 meses e os valores são de 7 mil reais para pesquisadores nível A e 4 mil reais para pesquisadores nível B. Todos os detalhes estão no site ciênciassemfronteiras.gov.br